Música Salve Moçada do Youtube, Symfony Real na área de volta com mais um gameplay de Battlefield 1 Dessa vez um gameplay muito diferente do de costume do canal, cara Conquest, o Symfony Real agora oficialmente joga Conquest direto Gostei desse Conquest do Battlefield 1 Parece que os mapas estão menores, as bandeiras estão mais próximas umas das outras, entendeu? Então você pode tranquilamente investir aí na jogatina, na play com a sua infantaria Dentro do Battlefield 1 no modo Conquest Eu já jogava Conquest no Battlefield 3 Só que, sabe como é que é, né, cara? O foco do Symfony Real sempre foi a infantaria, né? Desde tempos e tempos Sempre foi infantaria, sempre foi Shotgun, etc, etc Piriri, pororó, etc E não gostava de veículo Não gostava de veículo com um grande porém Dentro do Battlefield Eu... Como eu falei, dentro do Battlefield 1 Né, tô jogando agora de fantaria, de tanque, etc Do Battlefield 3 Eu jogava lá um pouquinho de Conquest de vez em quando com o tanque, né? Até pegava uns Lzinhos no ar voando Só que naquela época o Symfony Real não manjarra muito de gravação Não tinha aquele hardware poderoso pra gravar Um gameplay em alta qualidade Então, o Symfony Real trazia uns gameplays Só no Team Deathmatch mesmo, ali, aquela coisa básica Não trazia Conquest, mas... Acho que eu me enrolei um pouco no comentário Vou tentar consertar aqui, né? Um gole no café, porra! Fora-se! É assim, galera Conquest, pra mim Sempre foi aquele modo Um tanto quanto parado Por quê? Porque se foca no objetivo de capturar as bandeiras Só que eu descobri Que isso é um tanto quanto Bichice da minha parte Porque se eu ruxar feito um louco E pegar Dez caras de costa Vinte caras de costa Destruir um tanque E capturar uma bandeira Matando quem tá se aproximando E fazer o objetivo E matar os caras ao mesmo tempo Também E destruir tanque Enquanto tô capturando a bandeira É... Vai ficar um gameplay frenético Pra caralho Até Mais do que o Team Deathmatch Né? Se bem que eu sinto uma Puta saudade do Team Deathmatch Do Verafield 4 Que era Sessenta e quatro jogadores, cara Confesso Bateu até um feels agora Bateu até uma tristeza Vou mostrar um gole no meu café aqui Porra, dá-se De colocar, cara Pelo menos o Team Deathmatch Com vinte e quatro players Pra cada lado Pelo menos vinte pra cada lado Ficava melhor Só doze Tá pouquíssimo Um desmotivo do Symphony Hell Jogar Conquest É porque o Team Deathmatch Do Battlefield 1 Na minha opinião Tá um tanto quanto Parado Né? Eu curto muito o Team Deathmatch Só que Eu prefiro aqui o Team Deathmatch Frenético pra caramba Prestem bem atenção agora Nessa cenazinha aí Que eu fiquei dentro desse bunker E Eu peguei muitas kills aí E os caras vim se aproximando E eu vim atacando o dinamite E tinha eu Com esses dois caras Do meu time aí Parados E matando quem se aproximava Que eu tentava entrar Dentro desse bunker aí Só que Tem um ditado Que diz Quem anda junto Morre junto E Eu peguei um resto Com esse médico aí Mas eu saí fora Quando eu saí fora Eu morri né Então era melhor Eu ter que arremessar lá dentro Mas enfim Acontece Como eu tava contando Eu me enrolei no comentário Enfim É Dentro do Battlefield 3 Eu jogava um pouquinho de Conquest De vez em quando E eu sempre curti jogar de tanque E aqui no Battlefield 1 Eu estou jogando de tanque Em todos os Conquest Em todas as partidas de Conquest Que eu estou jogando No Battlefield 4 Joguei uma vezinha ou outra Mas Não tinha Deathmatch Que tinha de 64 players Cara Não queria outra vida né Ainda mais no Operation Locker Que era aquele combate Frenético Aquele combate Megalodônico Aquele combate Grande E gostoso Não queria saber de Conquest não Só queria saber de Team Deathmatch Aliás Se tivesse um Team Deathmatch Parecido com aquele Dentro do Battlefield 1 Talvez eu nem pisaria No Conquest também Né Vai ter agora DLC aí Do Gandalf né You shall not pass Vai vir o Gandalf Com o Cajado Vai vir o Balrog Também Vai vir um monte de coisa Aguardem aí Eu já falei com o pessoal da DICE Tá todo mundo já Ligado no hype Da DLC Que vem o Gandalf junto Vem o Anel também Viu pra você queimado Eu sou filho da puta Vou comprar o prêmio Eu prometi pra mim mesmo Que não ia comprar a prêmio Nesse Battlefield Porque geralmente quando você compra uma DLC Você só tem o desfrute dela De dois, três meses no máximo Depois os mapas ficam esquecidos pela galera Pelos servidores Ficam lá os servidores vazios Ninguém joga Né Exemplo disso São ótimos mapas Dentro do Battlefield 4 Da DLC Que ninguém jogou Né Os servidores ficavam vazios Quando não É Só tem servidores gringos Pra você jogar Eu sempre jogo mais Em servidores gringos Essa que é a verdade Afinal de contas Eu moro no norte Então Não é tão problema jogar É até melhor jogar em servidor gringo Pra mim Do que Jogar em servidor BR Só que Tem um limite Né Por exemplo Se for jogar em um servidor gringo E tiver Ação de duzentão De ping Eu não consigo jogar De boa Né Sempre dá mais lagadinha E aí A gente morre E etc E etc Né E lá nesses servidores Que restavam Das DLC Só era Ping de 250 Pra cima E realmente não dava pra jogar Né E se eu fosse jogar Com algum brother E quando eles Descem Join Nesses tal servidor Com 250 De ping Eles iam dizer Pô cara Aqui não dá Porque Enfim Os caras moram Geralmente Centro-Oeste Sudeste Sul Então complica É pra caramba mesmo Realmente É pra galera do norte Aqui fica mais fácil Mas de contas A gente Relativamente Mora mais próximo Dos servidores norte-americanos Dos servidores da Europa Um tanto quanto Mas os servidores americanos É Bem legal E essa partida aí Eu já ia comentar 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 E não ia falar da partida Esse aí Como vocês podem notar É um Conquest No mapa Floresta Argon Ó Argon Foi um 63 Barra 13 Se não me fala Memória Enfim É Foi uma É partida bacana Uma partida legal Foi uma das minhas Minhas primeiras partidas De Conquest Dentro do Battlefield 1 Só de infantaria Esse mapa com certeza Aí vai ser Já é o Abre aspas Operation Locker Fecha aspas Do Battlefield 1 Tem o Conquest Tem o Conquest aí As 5 bandeiras E É só de infantaria Só o que tem aí É o trem blindado Que quando o time Tá levando um couro O jogo chama Pra ajudar esse time Mas fora isso Não tem veículo nenhum Então A minha lógica Logo Quando eu comecei A jogar Conquest Dentro do Battlefield 1 É dizer assim Não Vou primeiro começar A investir aqui No lance da infantaria Pra ver como é que é Pra ver Como é que desenvolve A parada Joguei Essa partidinha aí Batei legal Estava sozinho Era um domingo à tarde De sol Então Eu que legal Joguei bacana Às vezes A bronca De quem tá muito Acostumado A jogar Team Deathmatch Warpedions Free for all No meu caso Que eu jogo Doom Aliás Um abraço Pra id Software E parabéns Pelo jogo Muito foda É que Geralmente Você só quer saber De matar E não quer fazer Os objetivos E nessa partida Eu não fiz tantos Objetivos Assim Só consigo dar Mesmo nas kills Agora para pra pensar Geralmente Quando você posta Um vídeo desses Que você só matou E não capturou Bandeiras Sempre vem Aquele comentário Pô cara Tu não tá fazendo Objetivo Cara Pô cara Qual é Fazer objetivo Cara BF não é Só matar BF é Fazer objetivos É claro É claro É claro É claro Concordo com você BF Não é só matar BF É Fazer objetivos Porém O jogo é meu E eu jogo Como eu quiser Não Tô brincando É mentira É mentira Porém assim Cara Vamos falar sério São 32 jogadores De um time É impossível É impossível Você afirmar Que os 32 jogadores Do teu time Fazem objetivo Né Só que Quem posta um vídeo No youtube Que bota uma partida Dessa Para o pessoal Ver Para que compartilhe Fica na berlinda Porque todo mundo Tá vendo Gameplay do cara Mas Todo mundo se esquece Dos snipers Que ficam camperando Lá na puta que pariu Todo mundo se esquece Do cara Que fica só com o avião Planando pra cima Pra baixo Tacando bomba Nos outros Todo mundo se esquece Do cara que fica Camperando com o tanque Eu sou um Eu campero com o tanque Pra caralho E Objetivos Mesmo Só cumpre Ali Acho que uma Terça parte Do time É aquela galera Que realmente Vai lá E quer ganhar A partida E Vai lá E captura as bandeiras Os outros São que nem Arroz Só acompanham O embalo Da galera Que quer pegar As bandeiras Eu tento agora Fazer o seguinte Eu tento agora Não porque Tem esse Esse Frendesia Aí De Ai Tem que fazer Objetivo Porque BF Não é só isso E tal Não Eu tento fazer o seguinte Eu tento Pegar os objetivos É capturar as bandeiras Porém o foco Sempre Vai ser esse Matar muito Matar muito A gente já sabe Da verdade O Sinfonia Hell Não é fodão Pra caralho Não é pro player Nada disso Sinfonia Hell Gosta de matar muito As vezes consegue As vezes não Mas sempre O Sinfonia Hell Quer Isso Matar Pra caralho E dentro do Conquest Não é diferente Cara Dentro do Conquest Eu Não vou ficar Só preocupado Em pegar a bandeira Pegar a bandeira Pegar a bandeira Se eu quisesse pegar a bandeira Porra Eu ia inventar um jogo São João Online Porra Como é o nome do negócio Rapaz Festa Junina Online Que você ia Só pegar a bandeira Ali E etc Não Tem que matar Cara Tem que matar Negócio Do jogo Jogo de tiro Bota na sua cabeça É jogo de tiro Por mais que seja Um jogo de objetivo Um modo De jogo De objetivo Mas A intenção É trombar de frente Com o cara E matar ele Né E aí você mata Com a sua sniper Você mata com a sua shot Você mata com a sua rifle de assalto Com a sua submachine Com a sua dinamite Com o seu tanque Com o seu avião Você mata ele com o que você quiser Mas o objetivo É matar Confesso pra vocês Né Sendo um pouco agora Sendo um pouco Político No negócio Não no sentido de corrupto Mas no sentido de Deixar as coisas mais Democráticas Gole meu café de novo Confesso pra vocês Que é chato mesmo Quando você tá Em um time Que o time não quer fazer o objetivo Né E tem time Que é pior Você pega partidas Que Os caras Nem fazem Objetivo E nem matam Porque Se matassem Atrapalhariam O time inimigo A fazer o objetivo Mas nem isso Os caras ficam lá Não sei Observando O mapa Olha o evolution Ali e tal Morrendo Porque os caras Não matam Não fazem objetivo Não fazem porra nenhuma Cara Acho que só vão Dentro do mapa Pra ficar filosofando Um com o outro Olha cara Você concorda Com o aquecimento global O que você acha Isso é possível De se consertar Pode ser isso Né Então se Você Gosta De matar Muito Dentro das partidas Online E joga É jogo de objetivo Você matando muito Pelo menos Vai tá Atrapalhando O time inimigo A fazer Os objetivos É capturar a bandeira A desarmar os amicões E etc Então No fim das contas Se você parar pra pensar Bem Aqui o conta muito Né Eu Agora pouco falei Do cara que fica Planando pra cima Pra baixo Com o avião Matando quem tá embaixo Esse cara atrapalha Pra porra O time inimigo A fazer o objetivo Esse cara não pegar Uma bandeira Durante toda a partida Mas se ele matar Cem caras Ele atrapalhou Pra porra O time inimigo A fazer o objetivo Que é capturar as bandeiras Entendeu Né Então Sempre A kill Será Mais importante Do que qualquer Objetivo E Se você Mata pouquíssimo E captura Muita bandeira Você Tá de parabéns Por quê? Tá fazendo o objetivo Do jogo Né E Se você Mata muito E não pega bandeira Nenhuma Tá de parabéns Também Porque Tá fazendo O objetivo Primordial Do jogo Que é Matar Bom Tô aqui Expondo A minha opinião Minha opinião É que nem bunda Cada um tem a sua E você dá a sua Se você quiser Né Eu aqui Dei a minha Opinião Bota nos comentários Abaixo Se você concorda Se você discorda E vamos bater num papo Nos campos dos comentários Em relação a isso Né Agora Voltando pro assunto Do Conquest O gameplay Já tá com Seus 15 minutos E eu já tenho Inspirado pra caralho Pra falar Moleque Eu tô curtindo Jogar com Contigo no Battlefield 1 Vamos lá Para os motivos Né Vamos recapitular Primeira coisa Não tem um Team Deathmatch Frenético Dentro do Battlefield 1 Cara Sabe Que Team Deathmatch Frenético Que tinha no Battlefield 4 64 jogadores Pois é Não tem Dentro do Battlefield 1 Até agora Quando são 5 de Fevereiro Às 14h55 Eu estou comentando Este vídeo Não tem Né Infelizmente Não tem Então O Conquest É 64 jogadores E tem veículo E tem bandeira Pra capturar É Realmente Tá Bem frenético Né Sempre foi Eu que não enxergava Isto Na verdade Né E Quando não tem Um Team Deathmatch Frenético Eu gostaria Então Eu vou pro Conquest Que tem 64 players E Etc Né Outro motivo Também É porque No Conquest Do Battlefield 1 As bandeiras Estão um pouco Mais próximas Das outras Em relação Aos outros Battlefields Eu achei Uma boa Inovação Eu achei Uma boa Correção Na verdade Porque Não faz sentido Pra infantaria Passar Um minuto Andando Até a próxima Bandeira Né Não faz sentido Fica um jogo Muito parado Se você observar Nos outros Battlefields Anteriores Quando a galera Ia jogar Conquest De infantaria Ficavam Game 2 Um pouco Parado Com exceção Dos caras Que imitavam Chegavam Nenhum bandeira Matavam 10 20 caras Mas até Ele chegar Nessa bandeira Ele tinha Que andar Eu até Desconfio Que os caras Que desenvolveram O Battlefield Cara Eles São maratonistas Porque eles Adoram Ver o cara Caminhar Ou então Eles são Ortopedistas Né Porque quando Tu vai no Ortopedista Ele diz assim Meu filho Faça exercícios Físicos Caminhe Então acho Que O BF Foi feito Pelos caras Que gostam Que Você caminhe Você corra Corra muito Acho que foi Isso Né Cara Mas no Battlefield 1 as bandeiras Estão mais próximas Uma das outras E Eu gosto muito De alguns mapas No modo conquest Dentro do Battlefield 1 Vamos lá Para os mapas Que eu acho Mais fodásticos Para esse modo Do jogo Bom Eu gosto muito Do Amiens Principalmente Para se jogar De tanque Aguardem Que Vai ter Muito Glimp de tanque Aqui no canal Principalmente No mapa Amiens Eu gosto Muito Do Monte Grappa Apesar De que Pegar de tanque No Monte Grappa Para você Subir Até lá Na bandeira B Ou bandeira D Dependendo Do lado Que você Vai nascer Demora Um pouquinho Né Mas quando Sobe Dá efeito É Que nem Que bosta Cara Que bosta De piada É que nem É que nem Pau de velho Para comer Puta Demora Para subir Com viagra Mas quando Sobe Faz o estrago Né Desa piada Que o tanque No Monte Grappa É que nem Pau de velho Para comer Puta Tem que tomar Uma viagra Para subir Mas quando Sobe Faz o estrago Que bosta Que merda É É isso aí Viva a humanidade Gosto muito Também Da fortaleza De fão Não 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 Curtia muito Achava Meio Meio Bosta Aquele mapa No concorst Mas Se você Que curte jogar De infantaria Né Assim como Symphony Hell Ficar só Por ali Bandeira E E bandeira F Você Vai jogar Mais 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 a vontade Um pouco Porque É Praticamente Ali O combate É Close Rage O tempo Todo Nessas duas Nessas duas bandeiras E se você Gosta de jogar De tanque Vai ficar ali Bandeira G Bandeira D Bandeira C E bandeira B Né E no rumo Da bandeira A Aliás Dependendo do lado É que você Nascer Não necessariamente Nessa ordem É Borda do Império Show De bola Principalmente Para se jogar De tanque Pegar Um Skill A longa Distância Lá da bandeira C Para a bandeira G E E Aquela bandeira C Ali Da bandeira C Para a bandeira D Se você Ficar De plantaria Ali Para cima Para baixo Rende 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 Bastante Ele é bacana Se você Prestar Bem Atenção Eu tinha Aquele lance Assim Ah Paradão E tal É porque Eu jogava De uma maneira Paradona No conquest Eu ficava Tentando correr Feito um louco Para todas as bandeiras Que eu via E não é bem assim Tem que se concentrar Só Em pontos estratégicos Do mapa Por exemplo Aqui na floresta Argon É a bandeira C Dominou a bandeira C e ganhou o jogo Ganhou a partida Borda do Império Por exemplo Bandeira C E bandeira D O teu time Pode perder As bandeiras Mais próximas Da base Ele vai Vai recuperar Bem mais fácil Do que a bandeira C E a bandeira D Fortaleza de Fão Por exemplo É a bandeira D ali Não é nem a C É a D Aimens Bandeira C E bandeira D Ou seja Você não precisa Ficar ruxando Para as bandeiras Próximas Lá da base Do inimigo Entendeu Ruxa só nas suas Aqui Que você tem Do seu time E ruxa nas bandeiras Que vão fazer você Ganhar A partida Esse é um lance Que eu saquei E é um lance Que Torna o gameplay Bem frenético Né Bem frenético Além do mais Falando em freneticidade Volta e meia Arrisco Pegar uma sniper Aí Eu sou Um nubão De sniper Cara Eu sou um nubão Mesmo Apesar de eu Admirar muito E ser um fanzaço De quem joga Ruxando de sniper Dando quick scope Eu sou um nubão De sniper Né Mas Volta e meia Pega uma sniper E arrisco jogar um pouco E sabe como é que é Né cara Pintar um gameplay bacana Pintar uma cena bacana Um clipe legal Symphony Hell Posta Aqui no canal Com certeza Né E É isso Vou ficando por aqui É Acompanhe aí Os últimos minutos Do gameplay Espero que tenham curtido Forte abraço E pra quem não conhece ainda Tem a page do canal Do Symphony Hell No facebook Né Sim Arroba Symphony Hell 23 Lá você tem updates Semanais De vídeos Jogadas E A semana passada Agora Eu De madruga mesmo Peguei Um hackerzinho Jogando Ridículo Cara Ridículo 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 Na mesma hora Já Gravei O vídeo Já renderizei Já mandei Já compartilhei Nos grupos Que eu Sigo No grupo do Battlefield 1 Brasil Operation Locker Do Varg E do BF Gamers E já compartilhei E a galera reportou em massa E o cara já tomou um ban Para a nossa alegria Para a nossa alegria Chupa Feira da puta Então é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu E Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL